Hit de milhões Havaiane e o Teus Costa lança o hit de milhão Pascarão, coração, prepara a cintura, dá um porradão Pascarão, coração, prepara a cintura, dá um porradão Quero ver só as meninas nesse hit de milhão Pascarão, coração, prepara a cintura, dá um porradão Pascarão, coração, prepara a cintura, dá um porradão Tá arritmado, tá diferenciado, pode jogar Eu já lancei ombri, ombri, palmeia, palmeia Joguei de lado, desenrolei, bati Virou trem, disse assim, tá arritmado Tá diferenciado, pode jogar Essa vai parar, menina vai anebrar Pascarão, coração, prepara a cintura, dá o porradão Pascarão, coração, prepara a cintura, dá o porradão Pascarão, coração, prepara a cintura, dá o porradão Quero ver só as meninas nesse hit de milhão Havaiane, o teus costa, lança o hit de milhão Pascarão, coração, prepara a cintura, dá o porradão Pascarão, coração, prepara a cintura, dá o porradão Tá arritmado, tá diferenciado, pode jogar Eu já lancei ombri, ombri, palmeia, palmeia Joguei de lado, desenrolei, bati Virou trem, disse assim, tá arritmado Tá diferenciado, pode jogar Essa vai parar, menina vai anebrar Pascarão, coração, prepara a cintura, dá o porradão Pascarão, coração, prepara a cintura, dá o porradão Pascarão, coração, prepara a cintura, dá o porradão Quero ver só as meninas nesse hit de milhão Pascarão, coração, deim de milhão Pascarão, parascarão, satisfaz start Deu ruim, que tos que deu ruim, vamos pegar visão. Faz carão, coração, prepara a cintura, dá um porradão. Faz carão, coração, prepara a cintura, dá um porradão. Faz carão, coração, prepara a cintura, dá um porradão. Faz carão, coração, prepara a cintura, dá um porradão. Quero ver só as meninas nesse hit de milhão. Faz carão, coração, prepara a cintura, dá um porradão. Faz carão, coração, prepara a cintura, dá um porradão.